Próximo! Oi, tudo bem? Presidente Varga, quarto andar. Mas eu tava lá, me mandaram vir pra cá. Meu amor, isso aqui é Presidente Varga, não tem nada com isso. Quarto andar. Mas peraí, olha só. Você é pago pra me atender, né? Eu não sou pago pra porra nenhuma. Eu não sou pago nem pra estar trabalhando aqui, se você quer saber. Eu tô com ódio, tá trabalhando aqui. Eu tô com dona Colu, não sou pago, não recebo meu salário. Você quer sair daqui antes que eu pague isso aqui na sua cara? Paca! Sai daqui, piranha, kenga! Porra! Pra querer me botar eu, cortar eu? Sua vaca! Nossa, agora eu tô relaxado. Tô assim, ó. Pluma. Próximo! Trabalha que nem namoro às vezes, né? No início. Não, o que impede, gente? Fazer sentado. Tô de saco cheio. Fica quietinho, amor. Peraí. Eu tô de saco cheio disso. É... De ficar em pé. Aí no início é igual aqui também. Começou o primeiro dia do programa, vai lá pra frente, fala. Depois não quer mais. É igual namoro mesmo. No início, tá tudo empolgado, entendeu? Quer ir pro escritório, marcar de ser com os amigos. Às vezes tá solteiro, acha que ali vai achar o grande amor, né? Daqui a pouco começa a inventar pretexto pra não ir. Manda desculpa, não vai trabalhar. Falta, chega atrasado. É assim que acontece. Alô, é do escritório? Quem é Bruno? Sou eu, querido, tudo bem? Escuta aqui, rapaz. Tô te ligando que você vai ter que me dar uma salvada numa coisa aí. Lembra aquele dia que eu faltei que a minha avó morreu? Minha insensada maior, me ligar lá da asilo, não foi minha avó que morreu. Foi outra velha que morreu, que ela estava muito velha igual. Parece que a velha fica tudo igual, né? Chegou uma certa idade que vira um charpei que soca o hemograma completo. E aí, conclusão, enterraram outra velha achando que era minha avó. Aí minha avó, após saber disso, ficou nervosa, morreu agora. Conclusão. Aí vai ter que enterrar a minha avó e desenterrar essa velha que tá enterrada e localizar a família. Então, eu queria pedir uma força aí pra vocês, de repente, segurar o trabalho hoje e eu vou tentar ajudar o povo aqui em casa e, de repente, eu vou amanhã. Dependendo, nem amanhã eu vou conseguir ir. Tá bom? Você dá uma segurada aí pra mim, até que isso prove o contrário dessa confusão que estão fazendo com as mortes. Eu ligo pra vocês, qualquer coisa é bom. Obrigado, querido. Fica com Deus. Graças a Deus consegui me livrar do trabalho. Porque esse trabalho é chato pra cacete. Eu não vou ficar indo todo dia lá, não. Vou dar essa confiança pra eles, não. Porque eu acho que trabalho, gente, tinha que ser assim, ó. Um dia trabalhou, no outro dia não trabalha. Um dia assim, um dia não. Pra dar um descanso pro corpo. Entendeu? Não pode ser assim, todo dia trabalha. Porra, escritório chato pra cacete. Não dá, não. Aí eu vou começar a enrolar com essa história. Olha, eu vou ter que ver agora o que eu vou falar semana que vem. De repente eu vou falar semana que vem que a velha que morreu... Pegaram essa jo... Eu vou pensar aqui no que eu vou falar. Mas eu vou enrolar com essas velhas até dezembro. Tentar faltar pelo menos uma vez por semana. 162... 662? 662. Sou eu, sou eu. Cara, a tua não é preferencial. Essa sim é preferencial. Pô, qual é minha então, meu irmão? Qual é minhazinha? 179, senhor. Porra, de 179 pra 662 falta quanto? É, falta coisa pra caralho, né? Porra. Tem gente que acha que tá de saco cheio, né? Mas quem enche o saco meu é ela. Às vezes ela erra o recheio do saco, é ela. Oi, então, olha só. Eu preciso de uma conversa séria com você porque eu acho que a gente não tá indo bem. Eu acho que você não tá correspondendo às minhas expectativas. Eu acho que o nosso namoro tá um marasmo, tá monótono. Nada acontece. Você não é um cara que me surpreende com uma ligação de madrugada. Não é um cara que me fala uma coisa arrebatadora. E eu acho que eu tô de saco cheio disso. E eu acho que eu quero terminar. Sim. Acho que eu quero terminar. Eu acho que eu quero um namoro de cinema. Eu quero um namoro... Eu quero um cara que me jogue pra cima. Que me jogue pra baixo. Que me bata. Que me fale só louca, muito louca. Eu quero um cara que faça jiu-jitsu, faça karatê, mas lê o Fernando Pessoa ao mesmo tempo. Eu quero. Sim. Por que não? Um cara que seja culto, mas que seja sarado. E eu acho que você não se enquadra no perfil. Então eu acho que é isso. Não, peraí. Não, falei pra terminar hoje não. Ô garoto, olha só. Não pode falar nada pra você, tá vendo? Não pode falar nada pra você. Eu falei pra você que eu acho que eu queria terminar essa palavra. Acho. Não falei que era pra terminar aqui agora. Não, não falei que era... Não, não falei que era pra terminar aqui. Você, sabe qual é o seu problema? Porque você é sensível. Não pode falar nada pra você. Eu falei pra você... Porque eu achava que o nosso namoro estava monótono e eu queria jogar uma polêmica, uma coisa assim, pra poder dar uma movimentada. E daí, gente? Ah, vamos parar com isso. Não, não é nada disso. Pra que que eu... Ah... Vamos... Deixa pra lá. Vamos ficar direitinho de novo? Vamos. Hein? Doidão? Quem tá aí, doutorada Ninho, meu doidão? É meu doidão dos doidões? Ainda? Hein, louco? Loucão? Cê veio colico? Tote-tote? Dongo-dongo? Desligou na minha cara. Nossa, o homem... Às vezes ele se mostra sensível, às vezes não é. Ele confunde a gente. A gente... A gente não sabe o que faz. A gente fica vendida. A gente quer ajudar, não consegue. Quer fazer uma coisa, quer surpreender. Nada, nada, nada. Assim, a mulher não entende o homem. A verdade é essa. Tô perdida, assim. Isso é o que eu faço. Às vezes a pessoa que fala que tá tranquila é a que mais tá de saco cheio. Porque, na verdade, tá todo mundo de saco cheio. Mas ninguém assume. Matar. Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio. Acabou. Pra mim, eu vou desistir dessas crianças. Tudo que a gente falha de vem com patada e vem com cinco pedras na mão. Pra mim, acabou. Agora eu vou procurar ficar tranquila. Porque se eu ficar em cima dele, eu vou acabar infartando. Aí eles ficam aí, entendeu? Marcelina sai, eu não sei nem pra onde foi. Tô tranquila. Se morrer, a gente enterra. Morreu em terra, resolve. Tá enterrado, tá resolvido. Aí a gente vive. Continua a vida. Tem que continuar, a gente continua. Juliano tá trancado num quarto dentro de outro. Se eu não bater ali, ele não abre a porta. Aí só sai pra ir na cozinha como um negócio e volta pro quarto. É hotel cinco estrelas isso aqui. Ah, chega, gente. Ih, pode fazer o que quiser. Tô cansada. Quiser passar de manhã ou de lantejoula aqui na sala, pode passar. Porque ele tá caminhando pra isso, né? Pode passar. Só o pai que não vê. Pode passar. Tô nem aí. Tô tranquila. Alô? Marcelino, onde é que cê tá? No play? Cê tá no play, telefona. Ridícula. Sobe agora. Agora. Garota desobediente. Desacata, a gente não tem modos. Chega aqui, come o dia inteiro. Tá imensa. Que nem um trator. Vou descer, vou dar uma coça de vara nela. Estar de saco cheio, às vezes, tende ao infinito, né? Porque se você abrir o canal da irritação, da impaciência, você vai e bora, né? Cê pira naquilo. Uh! Pegou alguém, Rita? Ih, eu vim aqui pra dançar, Guto. É, para. Eu não tô nesse desespero todo, não. Coitada. Que hora é na tua cara ver que cê tá desesperada, Rita. Ai, amigo, eu tô desesperada mesmo. Tô muito desesperada. Que que é? Aqui parece que só tem gente feliz. Vem cá, não aguento isso. Esse povo aqui tá feliz com o quê? É, também não tô entendendo. Eu cheio de conta pra pagar, crescimento global. Nego rindo sem parar nessa boa. Tá rindo de quê, palhaço? É, tô contigo nesse sentimento. Vamos dançar, Rita. Vamos dançar. Essa dança sua tá ruim, tá? Só pra você tentar outra coisa. É, hoje em dia o povo dança assim, né? Meio solto, simpático na pista, sorridente, né? Exatamente. Essa coisa de fazer carão é anos 90. Gente, aqui hoje tá, ó. Ih, Deus me livre, Guto. Isso denuncia idade. Exatamente. Ai, amigo, eu quero um namorado. Tô desesperada atrás de um namorado. Todo mundo, Rita. Eu quero um namorado pra compartilhar o macarrão. Tipo, dame o vagabundo, entendeu? Fazer... É isso que eu quero, Guto. Pra arrumar uma namorada tem que vir pra noitada, Rita. Ih, mas pra vir pra noitada tem que estar gado. Pra ter que estar gado tem que malhar, né? Pra malhar tem que ter personal. Ai, pra ter personal tem que ter dinheiro. Olha o calacro aí já vindo. Ai, tá vendo? Um monte de função pra ser feliz. Que que é isso, minha gente? Vambora daqui. Ai, gente. Não, antigamente não era assim não, Guto. Antigamente era a família que arrumava casamento pros filhos. Agora tô eu aqui. Na pista. Caçando marido. Entendeu? Que nem um caçador na selva. Que que é isso? Ah, macaca chito agora. Vai virar uma mulher conga. Vai correr aqui na boate. Não é proposta isso. Vambora daqui, Rita. Ai, vambora. Esse povo fica com uma cara que não olha pra gente. Todo mundo fica feliz, mas não olha pra nossa cara. Quem mata a gente? Que querida. Vambora daqui, vamo. Mas eu não quero mostrar uma imagem de garra derrotado, não. Mas tá fazendo o quê? Pera aí. Puto. A gente pode resolver isso. A gente pode resolver nada. Vambora que tá cheio de coisa pra resolver. Pira não. Quem foi que disse isso pra você, idiotinha? Idiotinha. Tô puto com essa garota. A pessoa acha que chega aqui em cima e descansa. Ah, morreu, descansou. Quem disse pra você isso? Quem foi que disse isso pra você? Quem foi que disse? Chega aqui em cima e tem que trabalhar muito, minha filha. Pra poder tentar ser um espírito evoluído. Entendeu? Trabalhar a espiritualidade. Pra quando descer, não descer fazendo merda. Porque o que acontece é isso. Nego não trabalha aqui, desce fazendo merda. Outro dia eu tava observando. Nego trepa pra cacete, né? Não para de trepar, não, hein? Aí nasce mais corpo do que a alma que a gente produz aqui em cima. Aí essa nova leva que tá descendo, tá descendo toda desonada. Por isso que explica essa merda que tem acontecido aí na terra. Ah, eu inteirado com isso, não. Tô de saco cheio. Começar a tentar arrumar emprego assim em outro lugar, sabia? Começar a mexer meus pauzinhos pra ver se eu arrumo emprego em outro lugar. Até, de repente, dar até uma ligada pra... Pra Iemanjá. Alô, Iemanjá? Odunduá? Salva a mãe sereia, querida. Parece que eu erro, filho. Tudo bem? Como é que tá Xongô? Certinho? Obaluieie, odunduá, oxanhão, oxalá, oxalá, todo mundo aí? Família toda tá bem? Graças a Deus isso que importa, não é não, gente? Deixa eu te perguntar assim. Não tem que arrumar emprego aí pra mim no Lourum, não? De repente arrumar uma coisa pra eu fazer aí na rave, nas praias, nessas festas que vocês fazem, não tem nada pra fazer, não? Que a energia daí combina mais comigo. Que aqui tá muito monótono. Eu também fiquei sabendo aí que cês se pegam aqui, que cês se pegam tudo aí. Cês são muito doidos. Então, tava pensando, de repente, eu falei, cê não tem nada. Eu só falo com você. Eu só falo com... Tchau, tchau.